Meus queridos e minhas queridas, vai começar minha jornada com One Piece e eu vou fazer uma parada um pouco diferente aqui nesse vídeo, porque eu vou assistir aos episódios e eu vou falando, né, do tipo, obviamente vocês vão ver editadinho, mas eu vou falando sobre a minha experiência com One Piece durante todos os 10 episódios, acho que essa é uma das séries mais esperadas que a gente tem no ano e vale a pena. E aí é bom dizer, né, que eu nunca assisti a animação, eu não sou um especialista, eu vou ter a primeira, a minha primeira impressão com One Piece agora, né, vou ser um público novo que talvez seja até o foco, assim, dessa série, de muitas dessas séries que a Netflix faz. Vai ser, cara, vai ser no mínimo, no mínimo curioso e esse é só o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre One Piece. Depois eu vou trazer também pessoas pra responderem coisas que vão aparecer aqui nesse vídeo também. Um fã de One Piece que vai falar comigo e eu acho que vai ser uma experiência interessante pra eu compartilhar com vocês. Vocês vêm comigo? Primeiro episódio de One Piece terminado, terminei o primeiro episódio aqui, né, que apresenta basicamente toda a crew, o time do Luffy. Cara, bem interessante, assim, sabe, o jeito, o episódio. Acho que tem algumas coisas que me incomodam, mas a maioria delas não me incomodam tanto assim. Eu acho que o primeiro episódio... Vou começar pela parte que me incomoda mais, tá, que é o lance de... O design de produção aqui, né, tipo, o cenário e os figurinos. Eu falei isso, não, na análise do trailer que eu falei aqui e isso acontece pra mim em muitas séries. Não é só da Netflix, não é só com One Piece, não é nada, mas... Eu sinto que a gente tá vendo basicamente um grande desfile de cosplays, né? Isso não é um demérito pra cosplay, tá, gente? Só pra falar. Mas é uma sensação que me passa que tudo é muito limpo. Parece que eu tô vendo uma grande cena de Playmobil, assim, sabe? Porque é tudo limpinho, tudo muito ordenado e... Putz, eu tô falando de um negócio de piratas, entendeu? Tipo, uma parada que tem que tá mais suja, tem que tá mais gasta, essas pessoas estão ali há muito tempo, sabe? Tipo, essa é uma parada que me pega um pouco nesse design de produção. Por outro lado, eu achei o elenco aqui, pelo menos nessa primeira hora de episódio, um baita de um acerto, sabe? Eu não sei se é intencional, mas o Luffy não para... Ele tá sempre com um sorriso, assim, o tempo inteiro. E eu acho isso interessante porque dá um ar teatral e dá um ar bem carismático pra o personagem. Enquanto os outros, né? Os outros três personagens, eles são bem diferentes um do outro, né? Tipo, um, a Ladra, o Zoro, que é o espadachim, e o Zor... Zuki, Zuri, eu esqueci o nome dos outros que eu tô aprendendo ainda, que é o garotinho mais tímido e tal, que vai fazer a escolha dele, né? É diferente. Então, são personagens muito diferentes que dá pra ver uma química que pode se criar aqui bem interessante. Acho... Foi um... As cenas de ação são ok, acho que os efeitos especiais são ok também. Fiquei engajado pra ir pro segundo episódio. Não achei uma coisa absurda, incrível, mas acho que como uma apresentação, né? Uma apresentação, assim, dessa equipe, e não necessariamente uma apresentação da mitologia, é legal. Não me puxou muito pra mitologia de ser algo diferente, porque eu achei que o cenário e as coisas não me chamaram muita atenção, mas os personagens me pegaram. Essa, pelo menos, é a minha primeira impressão que eu posso passar do primeiro episódio. Segundo episódio encerrado, segundo episódio encerrado, eu queria começar falando um pouco sobre as atuações, assim, né? Tipo, é curioso porque eu queria até saber de vocês, deixei aí nos comentários se vocês assistiram dublado, legendado, qual foi o idioma que vocês assistiram. Então, eu estou assistindo em inglês, né? Eu estou assistindo em inglês, então eu tô vendo legenda em português, em inglês e tal. Então, são as vozes dos atores que estão ali. Como que é a experiência de vocês ouvindo eles em inglês ou você tá vendo com a dublagem em português? Você tá gostando? Deixei, porque eu acho que depois eu vou assistir dublado em português também, porque eu quero ver algumas coisas do desenho. E eu assistindo em inglês, cara, é muito interessante como eles estão transformando algumas palavras específicas, né? Tipo, estão adaptando algumas coisas nessa forma mais teatral que eu falei. E, cara, se você quer assistir em inglês, eu sempre acho que é mais interessante a gente assistir na língua em que aquela obra foi feita. Eu acho que os dubladores fazem trabalhos absurdamente bons, mas a minha escolha, às vezes, é assistir em inglês, porque eu gosto de ver como que os atores estão trabalhando aquilo. Tem uma camada de interpretação na língua quando você coloca. E se você quiser aprender ainda mais inglês, eu te dou uma dica muito boa aqui, que é a galera do Cambly, que está aqui junto comigo. Cara, o Cambly tá com uma promoção absurdamente cabulosa. O que? Mano, o que você está falando, cara? Pra você, neste mês, que você tem que aproveitar agora, nesses dias, na verdade, aproveita esse desconto no Cambly. Cambly? Ah, não sei o que é Cambly, Thiago. Seguinte, Cambly é uma plataforma de línguas onde você pode aprender a falar em inglês na prática, conversando com os professores que são nativos e falam em inglês. A melhor forma de você aprender em inglês é você conversando. E aí você quer assistir... Vou te dar até uma dica. Eu tenho uma aula que eu fiz com um cara aqui, que você pode ver, que os exercícios que o cara me passava pra eu fazer logo depois era assistir uma série da Netflix. Era assistir o filme e tal. Sabe por quê? Era assistir Star Wars e mostrar as palavras que eu achava lá melhores e tudo mais. Sabe? Tipo, putz, qual foi a sua dificuldade pra saber desse discurso? Qual foi a sua dificuldade pra saber desse negócio? Pra eu entender como é que a língua funcionava a partir dos filmes e das séries que eu gosto. Sabe? E você pode fazer isso lá. Você pode, inclusive, fazer aulas em grupo no Cambly. Cara, aproveita esse desconto. É pra agora. Obviamente que vai ser maravilhoso pro seu futuro profissional, pessoal. E principalmente pra você aproveitar melhor os produtos, séries e filmes que você gosta. Dá uma olhadinha. Eu deixei aqui o link na descrição. Clica lá que você ajuda muito o canal também. Tá bom? Então, o lance todo desse segundo episódio pra mim é que, falando dessa parte de localização e tudo mais, né? Eu queria muito que vocês comentassem aqui pra mim o que vocês estão achando dessa localização. E também, especialmente, da adaptação, velho. Adaptação como um todo, assim. Por quê? Eu sinto que esse segundo episódio tem um grande mérito e ele tem também um grande problema, assim. Um grande mérito pra mim é você apresentar um vilão que, pra mim, é melhor do que os outros que foram apresentados. E, nesse caso, é o Buggy, que é o palhaço. Amei esse personagem, velho. Amei esse personagem. Ele tem muito cara desses vilões que, eu não sei se isso vai acontecer, mas que um dia vai ficar ainda mais forte, sabe? Que ele é meio bobão e tal, mas que ele pode ficar forte. Visualmente, eu acho ele muito massa. Muito legal. E eu gostei da forma como ele foi apresentado. De uma forma mais soturna, meio super depredo. Ele tomando conta ali das pessoas, colocando pra rir dele, né? Tipo, achei muito legal. Achei legal de verdade isso. O outro problema que eu acho que tem aqui nessa parte é a série começa a ficar um pouco arrastada pra mim, sabe? No segundo episódio. Acho que não precisava ter, de novo, uma hora de episódio e tal. Porque quando você começa a levar pra parte da Marinha, né? Pra ver algumas outras coisas, eu acho que, putz, cara, sabe? Demora muito ali algumas coisas acontecerem. Até porque eles colocam vários flashbacks também, hein? Pra você entender o contexto de algumas coisas, né? E eu não acho que seja um problema, gente, da história. Porque quase tudo que tá aqui, eu acho que tem uma justificativa pra estar lá. Eu acho que é um problema de ritmo. Pelo menos nesse segundo episódio. Mas eu acho os efeitos visuais muito bons, assim, sabe? Dirigidos de uma forma muito esperta, né? Vocês podem ver, tem nada que acontece no claro aqui. Só a aparição lá do monstrão, né? No mar. Mas, cara, basicamente é isso, sabe? Tipo, é tudo no escuro. Os efeitos do Luffy são legais. Os efeitos do Bug são bons também. Então, assim, eu acho que no geral eles acertam muito bem visualmente, sabe? O problema pra mim só é essa falta de ritmo, às vezes. Que acontece na série como um todo. Mas eu tô gostando, cara. E pra mim é meio que assim, sabe? O Luffy é o Goku, né? As minhas referências são essas. Tipo, o Luffy parece o Goku. Os vilões têm muito cara dos vilões de Dragon Ball pra mim. Tipo, o Bug aí, ele tem muito cara de um Majin Buu da vida, assim, sabe? Tipo, e mesmo os outros que são vilões e acabam virando, podem virar amigos, né? Tipo, o Zoro, assim, sabe? Que, ah, ele era tipo o Vegeta, sabe? Tipo, o cara é o mal-humorado do grupo inteiro, mas a galera gosta dele, sabe? Porque as minhas referências são essas, é por isso que eu falo isso. Mas o Luffy é tipo assim, é uma outra versão do Goku pra mim, sabe? Come demais, é o líder e ama todo mundo, é carismático, sabe? Mas tem, obviamente, você começa a ver que ele tem uns probleminhas com o passado dele, né? E tal, e que eu acho que vai desenvolver. Mas pra frente, vamos ver, vou ver o resto. E aí, galerinha, olha, acabei de ver o terceiro e o quarto episódios. Não gravei só o do três, porque é meio que o arco do curo, pelo que eu entendi, né? Que é esse Fred Kruger, pirata Fred Kruger, que faz o mordomo da Kaia. Então, deu até pra sentir que encerra o arco aqui também deles conseguindo o Go and Marry, né? Que é o barco que eles queriam. E aí, eu acho que já dá pra ter uma noção muito boa, assim, da série pra algumas coisas, tanto prós e contras, né? Eu vou começar pelos prós, assim, que eu acho que são os personagens. Eles trazem o melhor da série pra mim muito pela forma bem definida que o roteiro coloca, o que cada um deles faz ali, não só na parte de atividade, né? Tipo, ah, o Zoro é o espadachim, o líder é o Luffy, o Zop vai ser o atirador e o contador de história. Não só isso, mas mostra também a questão das personalidades e os traumas de cada um deles, né? Essa, pra mim, a Nami, a moça, né? A Nami, nome? Ela é a ladra, né? E ela tem esse problema com o passado dela, com, tipo, não aceitar as oligarquias, né? E tudo mais, as elites e tudo mais. E eu acho que faz super sentido, né? Essa postura Robin Hood, assim, quase. Mas dela se virando por ela. Gosto do momento onde ela se conecta ali com a Kai, acho interessante que vai quebrando aos poucos a pessoa, o personagem, né? A casca de todos esses personagens. O único personagem que é pelado em relação a essas camadas de rancor é o Luffy, que eu acho que pelo passado, né? Pelo flashback que a gente viu, pelos outros traumas que ele tem e até pelo final, aquele falando que o avô dele é o cara da marinha. Eu acho que vai ser interessante a gente ver como isso vai ser desenvolvido, mas você começa pelos traumas dos coadjuvantes, né? Pra... E só dá o protagonismo pro Luffy em relação ao carisma dele. Então isso é legal. Acho interessante. Mas ao mesmo tempo, eu senti que algumas vezes é meio arrastado, sabe? Tipo, eu achei os episódios muito grandes. Tipo, tem desses quatro episódios, acho que todos tem uma hora, uma hora e cinco. Não precisava. Eu acho que em alguns momentos eles, tipo, repetem muitas coisas. As cenas se tornam muito longas. O segundo episódio, apesar de ser maravilhoso em relação ao palhaço, né? Achei... Sério, eu achei muito massa. Achei muito... Isso é outra coisa que eu ia falar. Apesar de eu ter gostado da equipe, e eu acho que é normal a gente precisar de mais tempo pra desenvolver, e eles estão desenvolvendo isso com calma. Mesmo tendo esses problemas de montagem, que eu acho que às vezes deixa a série arrastada. Uma coisa que eu adorei foram os vilões, cara. E eu adorei por dois motivos. Principalmente pelo visual, né? Por você não ter medo nenhum de colocar a caricatura que você quer colocar, deles serem afetados do jeito que tem que ser. Tipo, o Buggie, que é o palhaço, essa mistura aí de Coringa com Pirata, com Jack Sparrow, com um maluco assassino, sabe? Adorei. Adorei mesmo. Tipo, achei as piadas dele sem graça na medida. Achei o poder dele colocado visualmente muito legal. A maquiagem muito boa. O estilo da barba dele aqui, assim, sabe? Achei bom. E adorei o Curo. Achei ele melhor ainda. E esses episódios funcionaram um pouco melhor pra mim, porque tem esse antagonismo muito mais claro, sabe? Do tipo, do Curo sendo essa pessoa que tá ali obscura, tentando fazer uma coisa por trás dos panos. E a violência que é, né? Estética, assim, esse impacto que tem do visual dele com as garras, ele com as espadas nos dedos. Eu achei muito legal, cara. Isso eu achei muito bom, sabe? Eu gostei de assistir episódios que tem esse tipo de antagonismo, que é o caso do terceiro, que mostra muito o Curo, como essa pessoa revelando, e aí a metade do quarto. Eu prefiro, assim, do que esse desenvolvimento mais modorrento ali, que às vezes tem no segundo, sabe? Sobre a marinha e tal. Tipo, dá uma arrastadinha, assim. Ainda que dê a entender que eles estão, né? Construindo pedaço a pedaço de cada coisa. Eu só acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. Mais rápido ou com um ritmo melhor, né? Eu acho que, talvez, se ele fosse longo desse jeito, mas melhor dirigido, eu acho que, talvez, os episódios fossem mais intensos. As lutas, as cenas de ação, e aí, pegando aqui desse quarto episódio, que eu acho que tem a maior delas, são legais. Os efeitos são bons também, decentes. A direção, né? Como um todo. A narrativa como um todo aqui, visual, me lembra muito Umbrella Academy, pra falar de séries, tá? Da Netflix. Não é por causa dos personagens, ou por causa da mitologia. Mas é o jeito que eu falei, né? A estética muito limpa. As cenas de luta e tal, todas acontecendo num cenário mais fechado, né? Tipo, essa cena do Zoro lutando contra aqueles dois capangas do Kuro. Parece muito Umbrella Academy, assim, sabe? Tipo, personagens que são humanos, normais, com poderes que aparecem do nada. Acho bem parecido, assim, em determinados aspectos. Mas é algo, eu gosto da estética da série como um todo, porque ela é bastante única, sabe? Ela é bastante única, assim. E óbvio que eu imagino que isso venha do mangá e do anime, né? Essa inspiração do, tipo, o Luffy, quando você coloca ele ali com aquela camisa florida, aquele chapéu de palha, o Zorro, 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 com a bandana preta e as três espadas, né? O flashback dele falando sobre o trauma dele. Você coloca lá, tipo, os telefones com aqueles caramujos, sabe? Tudo isso vai dando um aspecto muito próprio pra série, né? E, tipo, cria, aos poucos, essa mitologia. Eu acho ainda que os cenários são criados de uma forma muito artificial, enquanto os personagens são criados de uma forma muito natural e muito original, né? Muito autêntica. E é isso que me faz continuar a assistir a série. Sabe? Esse quarto episódio, eu acabando aqui, tem algumas coisinhas que me incomodam, assim, do, tipo, o Luffy, no final, do, tipo, gritando, tipo, três vezes, assim, sabe? Sem muito contexto. Eu entendo que é o anime e tudo mais, mas eu nunca vi, tipo, isso não é uma referência pra mim. Ficam, às vezes, gritos meio sem... sem contexto, sabe? Tipo, por exemplo, nessa mesma cena que ele tá em cima do barco, que a cena começa com ele fazendo uuuuh, uuuuh, eu... Véi, o que você tá falando, sabe? Aí a mina chega e fala com ele, né? Tipo, olha, não se acostuma com isso e tal, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tipo, tem uma conversa muito legal com ela. Logo depois, poderia vir o uuuuh, sabe? Tipo, pô, ali veio a comemoração dele, veio todo mundo junto e tal. Algumas coisas pra mim soam um pouco fora de contexto, sabe? Por colocar, talvez, pra mostrar que é uma referência do anime, sabe? Ah, vou fazer... Ah, uma outra coisa visual que eu gostei muito da direção aqui, tá? Principalmente no segundo e no terceiro episódio, assim, nos flashbacks do Luffy isso acontece. A forma que eles filmam, né? Com o plano holandês, meio assim, né? Tipo, alguns focos borrados lá atrás. Acho que isso dá um aspecto legal, do, tipo, você focar no pé da pessoa e mostrar o tamanho que é. Quando você fala do Guppy, por exemplo... É Guppy? Acho que é, né? Que é, tipo, assim, ó, o palhaço, né? Do, tipo, ele... Buggy. Ele tá assim, sabe? Na tela. Eu gosto, eu gosto muito dessas afetaçõesinhas, assim, visuais que tem na direção. Então, no geral, gente, pra metade da temporada aqui, né? Um pouquinho... Um pouquinho... É metade. Metade da temporada... É... Tô gostando da série. Acho, realmente, que é uma das melhores adaptações, assim, que a Netflix fez. Tem, acho que, vários problemas que a gente já viu em outras séries, assim, mas ela tá longe de ser uma bomba de, sei lá... Eu achei o Cabo a Bebop muito chato, sabe? Muito chato de ver mesmo, de eu parar de assistir, assim. No caso de One Piece, tá diferente. No caso de One Piece, tá diferente. Eu acho que tá mais... É... É... A narrativa é melhor, os personagens, eles são realmente mais carismáticos, não tem vergonha de você abraçar certas coisas. É... E vejo também que tá sendo feito de uma forma bem didática, sabe? Superficial, não de uma forma pejorativa, mas superficial de um jeito pra introduzir um pouco esse universo, assim, e com calma, né? Não sendo muito acelerado. Então, por enquanto... Por enquanto, eu tô curtindo. Esse vídeo é a parte 1, né? Eu vou fazer a parte 2 agora, que vai ser a outra metade. Já vou colocar aqui, né? Se você tá assistindo agora, vai sair em breve, mas se você já tá assistindo e já saíram as duas, dá uma olhada aqui na playlist de One Piece pra você ver que eu vou fazer isso tudo. e depois eu vou fazer uma crítica completa e uma crítica com um especialista também. Eu, um leigo de One Piece que assistiu a série e mais uma pessoa que conhece dos quadrinhos, né? Do mangá e do anime também. Belezinha? Deixa aí nos comentários o que você tá achando da série. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! O que você tá assistindo?